O Lúdio, ele é uma pessoa que dialoga muito. Então, assim, nunca ele toma um partido, nunca ele toma uma posição em qualquer discussão sem ouvir todas as partes. O Lúdio, ele é muito lúcido, sabe? Ele é muito coerente, ele é muito humano. E o Lúdio, ele é muito inteligente. Eu, assim, antes, é claro que eu escolhi, eu escolhi o casal com ele, porque ele era inteligente. Mas, assim, ele é muito inteligente. Ele enxerga, ele vê saídas que a gente fala assim, como eu não consegui pensar nisso antes? E isso eu acho que é fundamental, porque a gente tá entrando num momento da nossa cidade onde tem problema, tem muitos problemas, tem problema em processos que a gente nem imagina. Assim, isso tem problema, tem problema. Isso tem problema, tem problema. Então, precisa, de fato, ter uma pessoa que consiga enxergar pra todos esses problemas e encontrar soluções ouvindo a população. Então, ouvindo todos os lados. Porque um bom executivo, um bom gestor, um bom prefeito é aquele que ouve todos os lados. É aquele que decide por um caminho que atenda de forma digna todos os lados. Porque ele não vai ser prefeito de um lado, de um lado A, de um lado B. Ele vai ser prefeito de todos. Então, é importante saber que o Lúdio, ele sempre vai ouvir, assim como ele sempre ouviu na Assembleia. Isso é algo que vai se manter. O acesso. Então, qualquer pessoa que quer falar com o Lúdio é chegar no gabinete dele, é ligar pro celular dele. Até alguns anos, a comunicação que pediu pra ele tirar era o telefone dele na bio do Instagram. Era o telefone direto dele. Aí o pessoal da comunicação falou, não, Lúdio, vamos colocar outro celular. Tchau, tchau.